Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, vamos saber das primeiras ocorrências registradas aí no setor policial, das primeiras informações do setor policial. Albert Silva, quais são os destaques nesta manhã de terça-feira? Mais uma vez, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente começa com as ocorrências das últimas 24 horas, ocorrência que aconteceu por volta da 1h da manhã aqui em Translagos. A polícia militar, Ana, foi chamada pra ir até um posto de combustível que fica na rua João Dantas Pilgueiras, no bairro Santos Dumont, aqui em Translagos. No local tinha um homem de 28 anos, ele estava com um veículo saveiro, né, e o som estava muito alto, estava incomodando ali a vizinhança, inclusive a vizinhança acabou chamando a polícia militar. A polícia foi até o local, Ana, foi até o local, conversou com esse homem de 28 anos, orientou pra que ele abaixasse o som. Não era nem pra desligar, ó, só abaixa o som aí, pode ficar tranquilo, mas só abaixa o som. Beleza, ele foi lá, abaixou o som, a polícia saiu, na hora que a polícia virou a esquina, sabe o que esse homem fez? Foi lá, aumentou o som novamente. A polícia foi chamada, teve que ir, infelizmente, até o local, foi até o local e pediu pra ele mais uma vez, ó, agora eu não quero que abaixa, agora eu quero que desliga. Aí, no momento em que a polícia estava lá, ele desligou esse som. Novamente, Ana, a polícia foi embora, só que é o seguinte, agora não teve chamado nenhuma da polícia. A polícia falou assim, eu vou dar só uma voltinha no quarteirão. Na hora que a polícia passou em frente desse posto de combustível de novo, sabe o que aconteceu? Aconteceu, novamente, ele estava com o som ligado e com o som bem alto. Aí, a polícia foi até ele, fez abordagem, deu voz de prisão pra ele, né, por perturbação e também desobediência. Ele foi pra delegacia de pronto-atendimento, ficando à disposição da autoridade policial aqui em Tras Lagoas. Bom, outro caso também de perturbação que chamou muita atenção, a gente já até falou desse caso na semana passada, mas ontem, novamente, se repetiu, viu? A polícia militar foi chamada, mais uma vez, pra ir até um supermercado, Ana, na Avenida Antônio Trajano, na região central aqui de Tras Lagoas. Lá, um homem de 41 anos estaria, novamente, importunando e pedindo dinheiro e coagindo os clientes, viu? As pessoas que estavam próximas ali do local acabou chamando a polícia, mais uma vez. A polícia chegou, foi até o local. Esse homem dificultou todo o trabalho da polícia, dizendo que não tinha nenhum documento e, ainda mais, mentindo pra polícia o seu nome, né? Diante da situação, ele foi conduzido também à delegacia de pronto-atendimento comunitário, ficando à disposição da justiça. Esse caso desse homem aí, né, Ana, da Avenida Antônio Trajano, aqui na região central, ali nesse supermercado aqui, não é a primeira vez, viu? Não é a primeira vez que o gerente faz aí o boletim de ocorrência, os moradores ali da região faz ali um boletim de ocorrência, porque ele fica coibindo, fica coibindo, fica pedindo dinheiro e, na negativa, ele acaba até ameaçando as pessoas, tá bom? Bom, Ana, daqui a pouquinho eu volto contando a história de um homem, tá? De um jovem, né, que foi preso, ele acabou roubando aí um botijão de gás da casa dos avós. Eu conto em detalhes toda essa história. Ana Cristina. Eu conto em detalhes toda essa história.